Parabéns pela iniciativa desse debate tão importante para o país, cumprimento a presidente da comissão, cumprimento o governo em nome do Fernando e do Geraldo, cumprimento o Bosco, nosso relator. Bom, primeiro, esse debate é importante porque qual que é a diferença dos decretos, das portarias, das instruções normativas? É que elas não dão segurança jurídica ao longo do tempo. Então, por isso que a medida provisória, que nós, com o debate, melhoramos bastante a medida provisória, por isso que é preciso ter uma lei. Uma lei vai dar segurança jurídica não só internamente, mas especialmente no cenário internacional. Não só para dar justiça àqueles que ocuparam as terras de forma de boa-fé, de forma legal, inclusive convidados pelo governo para irem para a região. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar com muita transparência e com muito pragmatismo. O segundo ponto, eu estive em eventos internacionais nas últimas décadas, e como o Evair e tantos outros, eu comecei no assentamento há 30 e tantos anos. A mensagem que o Brasil passa ao longo do tempo, e o Tiago comprovou isso, e que, tanto internamente como externamente, é o seguinte, você pode ocupar a terra pública, que, de tempos em tempos, o governo brasileiro, seguindo as decisões do Congresso Nacional e o presidente do Índio, foi muito claro que é preciso seguir a lei, que o governo te regulariza. Então, nós precisamos avaliar e fazer isso rapidamente. Eu, o CPF, realmente, como foi dito por muitos colegas, para o Brasil dar uma nova mensagem para o mundo, de que não vale a pena ocupar terra ilegalmente. Porque uma minoria, uma minoria, não sei nem o percentual, mas muito menos de 1%, atrapalha, inclusive, o Brasil no cenário internacional. Então, esses são dois pontos principais. Segurança jurídica de ter uma lei que é diferente das portarias, dos regulamentos e tanto isso. Outro ponto fundamental. Não estamos tratando de assentamento de reforma agrária. Porque já tem uma lei, na minha visão, uma lei boa, uma lei que permite o governo avançar, fazendo a titularização. Ou provisório, ou definitivo. Independente, os dois são fundamentais. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é perigoso a sutileza intelectual. E, quando eu digo isso, é a mensagem que o Tiago não está aí, quando ele diz do marco temporal de ocupação do Código Florestal com o marco temporal de ocupação da regulamentação do Código Florestal. Isso é muito diferente. É muito diferente. O marco temporal de ocupação do Código Florestal, que dá uma mensagem diferente para o Brasil e para o mundo. Ou seja, nós estamos respeitando a melhor lei nossa, em relação às questões ambientais, principalmente, que é de 2008. Então, essa sutileza intelectual, o que ela muda? Quanto que aumenta de área? O que facilita? Então, isso é muito importante. Nós temos essa clareza, essa transparência entre nós. Outro ponto. O censureamento remoto. Eu, que sou engenheiro, comecei há mais de 30 anos colocando o equipamento nas costas e fazendo as medições das propriedades. O censureamento remoto, ele não trata de ocupação. Ele trata de utilização da terra. Todos nós sabemos disso. Mas sou um defensor árduo de trazer essa modernização para resolver as questões da regularização. Mas se nós já temos lei, já temos regulamento, portaria, instrução normativa, e quero cumprimentar o INCRA, o último decreto, principalmente, muito moderno, muito atual, muito coerente. Por que nós não avançamos? O presidente disse da necessidade de avançar. Por que que, se nós pegarmos 100 mil inscrições, ou 108 mil, com os 7 mil que foram feitos esse ano, só das terras públicas, nós demoraremos 14 anos para fazer 100 mil. Mas quanto nós temos? Nós temos 100 mil, 200 mil, 300 mil ocupantes de terras públicas de boa oferta. Estou falando de gente honesta aqui. Então, se for 100 mil, demora 14 anos. Se for 200 mil, 28 anos. E se for 300 mil? Então, esse é o ponto. Por isso que eu luto sempre por orçamento para o INCRA, o que o presidente disse aí. Ele falou dessa quantidade. E qual que é um ponto fundamental, que foi levantado, me parece, pela Mayra, Mayra, não sei como que pronuncia, do acordo do TCU. A preocupação nossa também é o seguinte. Aqueles que não enquadraram e lembrar que foram até 2012, o acordo do TCU, sim, com certeza, né? 2012 a 2017. Quais as medidas estão sendo tomadas? Porque é isso que vai inibir usar aí a palavra, que eu não acho correto também, que nós queremos incentivar a grilagem. Ninguém quer incentivar a grilagem. Então, quais as medidas foram tomadas? Então, esses são pontos importantes que não precisariam realmente uma nova lei. Mas nós precisamos dessa segurança jurídica. Em relação ao artigo 38, toda a terra pública, ela e todo o bem-pulto, tem que ser licitado. Por isso que lá nós estamos prevendo. A partir do marco temporal de 2008 do Código Florestal, à medida que a lei, seja 2011 ou 2012, condições isonômicas para todos juntos para fazer a licitação. Então, são pontos que a gente precisa aprofundar. E, com certeza, o nosso relator, o Bosco, como sempre foi, como governador, como secretário de Estado e como parlamentar, vai nos ajudar a melhorar. Nós melhoramos a medida provisória para um projeto de lei e espera agora, com o substitutivo do deputado Bosco, como fez o deputado Marcelo Ramos, ter uma lei que não seja a melhor, mas seja mais adequada e mais justa, para garantir que essas pessoas, de boa fé, tenham a identidade do CPF, como se fosse um cidadão tendo um documento a pé. Obrigado, presidente. Então, eu que agradeço, deputado Zé Silva, que é autor do requerimento, que foi também aí bem preciso. Acho que agora seria o coronel Crisóstomo. Eu não estou vendo na sala.